Enche o baiano Vixe mãe Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de 234,90 Tinta Velo Piso, lata 18 litros, a partir de 169,90 Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais E para presentear, buques e cestas especiais Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506 Telefone 35249767 E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036 Telefone 21040439 Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo, com segurança O que de fato está acontecendo Faça sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cassemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cassemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Todo sábado, às 11h da manhã Na Cultura FM e TVCHD TRCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual TRCN Negócios Conhecimento a mais? Nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Esportes, de segunda a sexta-feira Na sua TVC, canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Você pediu descontos? Fecha Mesto Dimo Ofertas imbatíveis para você aproveitar Toda loja em até 10x sem juros do cartão Porcelanato Helena 83x83 Retificado R$ 71,90 Cabo Sil Flexível 2,5 R$ 214,90 Coifa Grato Inox Vidro 90cm R$ 1.299 Tinta nova cor extra R$ 299,90 Fecha Mesto Dimo Dimo, construindo o ano todo ao seu lado Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Alô, alô, meu povo Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo Informação É o seu Pulseira Descontração Você morre, como você quer Falando a linguagem do povo Muito prazer, minha gente Eu sou o Rudinei Vieira A partir de agora tem notícia Tem informação Aquele jeitão que você gosta Da sua TVCHD Canal 13.1 Lembrando que nós estamos também Transmitindo simultaneamente Pelas nossas páginas do Facebook Acesse agora Facebook.com Barra Cultura TVC Ou também, se você preferir Cultura Além do Cultura TVC Também tem o JP News Então, vem com a gente A partir de agora Porque eu não estou sozinho Fala, pulseirinha Gente, cestou Cestou, meu povo Cestou, minha gente Manda sua mensagem pra cá Olha, pulseirinha Já, já você traz a sua charadinha Beleza? Se liga, moleque Porque a partir de agora É o seu Pulseira que está no ar E olha só o que vem por aí Nesta sexta-feira Dia 28 de janeiro de 2022 PRF Aprende Carreta Cegonha Transportando Dois carros roubados Mulher de 22 anos É presa Por tráfico de drogas É ela que comandava O tráfico de drogas lá, hein, meu? Tudo isso E muito mais Por exemplo, nós vamos falar De bandidos Que furtaram equipamentos de som De uma igreja, minha gente Estou falando que a bandidagem Não está respeitando absolutamente nada mais Polícia Militar Ambiental Altua empresário em seis mil reais Por comercializar animais silvestres É crime ambiental A gente sabe disso E a ação da Polícia Civil Prende dois homens Por furtar sal bovino PM prende munição e pistola 380, além de drogas Com uma jovenzinha Uma menina de 18 anos Mas já está ligada no mundo do crime E Carreta com mais de 55 mil litros De óleo diesel Tomba no final ali da Marechal Rondon Da rodovia Marechal Rondon Já no início com a BR-262 Tudo isso e muito mais A partir de agora Nesta sexta-feira No seu pulseira de prata Aquele jornalismo diferente Trazendo o que é relevante O que impacta o seu dia O que foi notícia Durante esse dia No setor policial A partir de agora No seu pulseira de prata E olha Para você que está chegando agora Acabou de chegar do serviço Calma, relaxa Senta no sofá Assiste a TVCHD O pulseira de prata E depois você vai cuidar da criançada Vai fazer o que tem que fazer Mas nesse momento É aquele momento A gente poder bater o papo Trocar ideia Você ficar bem informado E dar uma descansada Tá bom? O dia foi tenso Foi estressante Então relaxa junto com a gente Aqui na frente da TV Sai daí não E lembrando também Você que está comigo No Facebook Não esquece De compartilhar a nossa live Não esquece Não é pulseirinha Compartilha a nossa live Compartilha Por favor Compartilha a nossa live Minha gente Compartilha Comenta lá O nosso pulseira de prata Sempre no ar De segunda a sexta-feira Das cinco e meia Até as seis e quinze Trazendo para você Tudo o que acontece No setor policial Então vem comigo A partir de agora Você sabe que informação E um pouco de entretenimento Também tem por aqui Daqui a pouco tem a charadinha Do pulseira Para você participar Interagir com a gente Também Agora o seguinte Polícia Rodoviária Federal A PRF Recuperou na noite De quarta-feira Dia 26 Em Três Lagoas Dois veículos roubados Esses carros Foram roubados No estado do Rio de Janeiro Os policiais Rodoviários federais Fiscalizavam a BR-262 Quando fizeram então A abordagem A este caminhão Cegonha Transportando treze veículos Ao realizar a vistoria Dos automóveis Transportados A equipe descobriu Que um Jeep Renegade E um Toyota E uma Toyota Hilux Estavam ali Com placas falsas Ambos possuíam Registro de roubo No estado do Rio de Janeiro Questionado O condutor disse Que não sabia Da origem ilícita Dos carros Que apenas teria sido Contratado para Transportar os veículos Até a cidade de Cuiabá A capital do estado Do Mato Grosso Ele foi encaminhado Para a polícia civil Aqui em Três Lagoas Pelo menos Nesse primeiro momento Como testemunha Juntamente com os automóveis Recuperados A partir de agora Vai ter que dar conta Vai ter que entregar Quem foi que passou Esses veículos Esses veículos para ele E também o endereço Onde seriam entregues Porque a polícia A partir de agora Vai abrir um inquérito Vai investigar Para saber Qual que é Qual que é A origem desses carros Entre os treze veículos Onze estavam tudo ok Com a documentação Tudo em dia Mais dois Tinha um registro De roubo A polícia civil Vai investigar A partir de agora E uma mulher De vinte e dois anos Foi presa Depois que viciados Foram pegos Pela polícia militar Aí os camaradas Para não cair A casinha deles Abriram o bico O canarinho cantou E aí disse Aonde que eles tinham Comprado Aquela droga Aí a polícia Chegou até uma casa Na Vila Aro Na tarde de ontem A polícia militar Por intermédio Da rádio patrulha O canil setorial E também policiais Femininas Fecharam a boca de fumo No bairro Vila Aro Na zona sul De Tras Lagoas Por volta das Dezesseis horas Policiais da rádio patrulha Faziam rondas Pelo bairro Vila Aro Quando abordaram Um homem de 54 anos Que já é velho Conhecido no setor policial Por conta das Inúmeras apreensões De drogas com ele O homem foi submetido A uma revista E com ele Os policiais Encontraram Sete gramas De maconha No bolso O mesmo contou Que teria comprado Na boca de fumo Da Mariana Os policiais Foram até O local Onde ele indicou Ter comprado Entorpecente Na rua João Silva Ao chegar no local Os policiais Encontraram A mulher De 22 anos E um homem De 30 anos Conversando Na calçada Num sofá velho Que ficava Em frente A residência O homem Conhecido como cigano Foi submetido A uma revista Com ele Os policiais Encontraram Oito gramas De crack O mesmo Relatou Que teria comprado Também Com a dona Da casa O entorpecente E que ele morava No local Com ela A polícia militar Pediu apoio Do canil E também De uma policial Feminina Para fazer uma revista Na mulher Com ela Nada foi encontrado Já dentro Da casa Os policiais Encontraram Resquícios De droga Dentro de um quarto O homem Relatou Que o quarto Era dele Mas os policiais Encontraram Dentro do quarto Roupas femininas No guarda-roupa Perfumes femininos Peças íntimas Femininas Além de fotos Da dona do imóvel A suspeita De ser a chefe Da boca de fumo Colada nas paredes Na casa O cão policial Canove Ed Encontrou uma sacolinha Com oito gramas De crack A mulher Recebeu o voce De prisão E foi levada Para a DEPAC A delegacia De pronto atendimento Comunitário Onde foi autuada Em flagrante Por tráfico de drogas Os dois homens O de 54 anos E também O homem de 30 anos Foram autuados Pelo crime De posse De entorpecentes Para consumo próprio Prestaram depoimento Assinaram o boletim De ocorrência A ocorrência E foram liberados Para responder O processo em liberdade Valeu Alfredo Obrigado pelas suas informações Está aí a polícia militar Trabalhando Tirando de circulação Também Não só a droga Mas também a traficante A dona da boca Uma mulher É a conhecida lá O local já era conhecido Como a boca de fumo Da Mariana Que história é assim Que situação Alfredo Neto Pelo amor de Deus Caramba É o jargão É o jargão A galera Do crime Está sabendo Está ligado Do movimento E olha Equipamentos de som De uma igreja Foram furtados Aí você vê Não somente a audácia Porque o bandido É audacioso Isso a gente já sabe Mas você vê a cara de pau Falta de respeito Vagabundo Não está respeitando Absolutamente Nada Olá a todos Que nos acompanha Olá Rude Segundo a ocorrência Compareceu a delegacia Por volta das 11 horas E 20 minutos De ontem A vítima Mulher de 42 anos Informando Que é responsável Pela igreja Casa de Adoração Localizada No bairro Santo Antônio Acrescentando Que na noite De quarta-feira Os vizinhos Escutaram um barulho Vindo da igreja Por volta das 10 horas Da noite Mas pensaram Que pudesse ser A comunicante Que estivesse no local Porém Na data de ontem Por volta das 11 horas Ao visitar o local A vítima constatou Que a porta da frente Estava arrombada Sendo que Do local Foram furtados Equipamentos de som Como um pendrive Com bluetooth A mesa de som Um microfone sem fio E uma caixa de som A perícia foi acionada Com o parecer no local Gente E deixa A gente fica mais indignado Ainda porque a gente sabe Do sacrifício Que é pra cada comunidade Conseguir comprar Esse tipo de equipamento Que não é barato São equipamentos caros Microfone Caixa de som Amplificador Mesa E aí a comunidade A parte se junta Na grande maioria das vezes São pessoas humildes São pessoas humildes que vão ali Dando um pouquinho aqui Um pouquinho ali Faz um evento Faz uma rio Faz um bico Faz uma festa Faz qualquer coisa Vai juntando aquele dinheirinho Vai fazendo um caixa Pra poder adquirir Esses equipamentos Não é assim de uma hora pra outra É um trabalho É um trabalho de formiguinha É um trabalho colaborativo Cada um vai fazendo a parte Dona um pouco Fazendo um pouquinho E a gente sabe O quanto é difícil Pra essas Pequenas comunidades De igreja Essas pequenas comunidades religiosas Conseguir fazer A aquisição Desses materiais Então por isso Que a gente fica triste E revoltado ao mesmo tempo Sabendo que A partir de agora Dificilmente Pode ser que aconteça Pode ser que Deus ajude Nesse caso Tomara Que aí os policiais Consigam recuperar Esses equipamentos Mas na maioria das vezes Não conseguem Infelizmente Fica o prejuízo E agora a comunidade Vai ter que voltar do zero Pra conseguir dinheiro de novo Pra poder Comprar esses equipamentos Que são utilizados Pra disseminar A palavra de Deus Pra amplificar A palavra de Deus E aí vem um vagabundo Desse e leva na mão grande Vem pra cá Deixa eu dar um recado Importante pra você Que tá acompanhando Pulseira de Prata Para o que você tá fazendo Avisa todo mundo Que tá no ar A promoção Explosão de prêmios Minha gente Você pode ganhar Liquidificador Batedeira Churrasqueira elétrica Ferro de passar Piscina Secador de cabelo Tem ainda barbeador Faqueiro Kit churrasco Prêmios De mil reais Em dinheiro Vivo na sua mão Imagina só Além disso Tem viagem com acompanhante E no prêmio final Um carro zero quilômetro Zero quilômetro minha gente Não perca tempo Não fique de fora Participe E olha só Recado importante pra você Viu Pra concorrer ao carro Você deve preencher Um cupom virtual Através de um QR Code Que estará disponível Em todas as empresas Participantes Não perca tempo Corra participar Porque imagina só Você de carro zero quilômetro Isso pode acontecer Próximo sorteio Será dia 24 de fevereiro Pra saber mais Acesse o site da promoção No portal rcn67.com.br Promoção Explosão de prêmios Minha gente Participe Tá demais A Polícia Militar Ambiental De Campo Grande Autuou um empresário Em seis mil reais Por comercializar animais silvestres Com licença irregular Vamos ver Policiais Militares Ambientais De Campo Grande Receberam nesta quinta-feira À tarde Um comunicado De um possível caso De comércio irregular De animais silvestres Eles haviam recebido Denúncias De que circulavam Na mídia sociais A venda desses animais Neste caso Uma cutia E um papagaio Do mangue Na região central De Campo Grande A equipe foi ao local E confirmou a denúncia E apreendeu os animais A comercialização Desses animais silvestres Deve ser autorizada Pelos órgãos competentes Neste caso Em específico O proprietário Do estabelecimento comercial Possuía autorização Para a venda De animais silvestres Porém Adquiriu esses dois bichos E adicionou Seu plantel De pessoa física E a venda Ocorria pela pessoa jurídica O que não é permitido Pela legislação vigente Além disso A empresa não tinha permissão Para a comercialização Daquelas espécies de animais O empresário Foi conduzido Juntamente com os animais Apreendidos A delegacia Especializada de repressão A crimes ambientais E atendimento A turista O DECAT E poderá responder Por crime ambiental Com pena de seis meses A um ano de detenção Ele também foi atuado Administrativamente E multado Em seis mil reais Pela polícia militar ambiental Os animais foram encaminhados Para o centro de reabilitação De animais silvestres O CRAS Aqui em Campo Grande Valeu Edu meu querido Um abraço para você E olha minha gente Presta atenção Aqui no pulseirinho agora Vamos lá pulseira Qual que é a charadinha de hoje Atenção Atenção Vamos aqui na um Olha Tem mais de dez cabeças Mas nenhuma pensa Ixi Maria Tem mais de dez cabeças Tem muito mais de dez cabeças Mas nenhuma pensa Nenhuma pensa Rapaz eu conheço umas pessoas aí Que tem uma só E também não pensa não Ai 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 Não pensa muito Tem umas pessoas aí Você tá olhando pra mim O que você quer dizer? Não Eu não falei de você Eu te conheço Tem umas pessoas que eu conheço aí também Não pensa Ou só pensa coisa errada né É mais de dez cabeças Tem mais de dez cabeças E não consegue pensar E não consegue pensar É não consegue pensar Tá bom Tá feita a charadinha então Se você sabe qual é a resposta Comenta lá na nossa live Facebook.com Barra Cultura TBC E também JP News Tem mais de dez cabeças E não consegue pensar É isso? Não consegue pensar Não consegue pensar Minha gente O Max Que é o nosso cinegrafista E o Pulserinha Eles ficam toda vez antes do programa Arquitetando aqui Qual que é a charadinha Então por isso que as vezes Eu fico perguntando pro Max Que ele é o cúmplice né Pulserinha É o cúmplice É meu parça Se a charadinha estiver fácil É culpa dos dois Se estiver difícil também Ai 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 Meu gente Eu vou pro intervalo agora E volto já já Tá bom? Não sai daí não Você sabe que o negócio aqui É rapidinho Já já volto com muito mais pra você No seu Pulseira de Prata Pulseira de Prata Telefone 3521-1684 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascão Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora Churrascão da Cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo E a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora Com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das cores Casa com você Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 RCN Notícias Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou, você já sabe Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Pulseira de Prata Alô, Dona Maria Alô, seu José Alô, meu povo trislagoense Olha nós aqui mais uma vez De novo, de volta do nosso intervalo Você já descobriu qualquer charadinha do pulseirinha? Ô, pulseira, essa não está difícil Essa não está que nem as outras que você trouxe Teve umas que eram difíceis Eu tenho outra aqui, mas deixa eu ver Você responde Vamos lá Tem mais de 10 cabeças E nenhuma pensa? Nenhuma pensa E nenhuma consegue pensar Nenhuma consegue pensar Minha gente, corre lá pra live Corre lá pra live que eu quero saber se a galera está ligada no movimento O que você acha que é? Qual que é a resposta? Vai, Jepa Vai lá, facebook.com.br CulturaTBC ou JP News Comente lá na nossa live que eu quero saber a resposta Vamos aqui agora com... Ah, seguinte Ainda sobre aquela região do presídio de segurança média de Três Lagoas Principalmente ali próximo ao prédio do frigorífico que está abandonado O segundo batalhão de polícia militar tem realizado rondas na região Pra tentar coibir a ação de bandidos lá Que tem tirado o sossego dos moradores Vamos ver Eu gostaria que o senhor falasse pra gente a real situação aqui nas proximidades desse antigo frigorífico Então, amigo, aqui está uma situação muito perigosa Andarilhos, noias, usuário de drogas aqui está demais, cara Invade aqui o frigorífico, invade aqui a fazenda que eu trabalho aqui E, sabe, carrega a fiação Rouba animais aqui dentro E tudo, sabe, a gente liga pra polícia E eles, sabe, não comparecem aqui Dizem que vem, dizem que vem E a gente espera, não vem Aí os caras vêm E agora deu pra aparecer aqui Em vez de um, aparece quatro, cinco, seis Esse dia meu foi ameaçado Aí... Porque eu liguei pra polícia E eles ouviram Eu ligando pra polícia E disseram Se eles aparecessem aqui Que eles iam dar cabo de mim Então, o negócio aqui está muito perigoso Muito perigoso mesmo Este é o depoimento de um trabalhador rural Nas mediações do antigo frigorífico abandonado O prédio está localizado no quilômetro 9 da BR-158 Em Três Lagoas O capitão Flávio do 2º Batalhão de Polícia Militar Nos informou que diariamente Uma equipe da PM Tem realizado rondas na região Por ser, né, na localidade De existir esse presídio de segurança média, né A gente realiza Por ser um ponto considerável Sensível A gente faz sempre Todo dia, né Dioturnamente Em todos os turnos A gente realiza rondas Nas imediações, né Não só imediatamente No perímetro do presídio Mas também nessa imediação Então a gente, todo dia, realiza rondas preventivas Em horários distintos, né Nas imediações do presídio de segurança média de Três Lagoas O que abrange também essa área rural O 2º Batalhão de Polícia Militar Aqui de Três Lagoas Tem uma unidade de policiamento rural E tem realizado rondas diuturnamente Em várias áreas Principalmente nesta região Que fica bem próximo Do presídio de segurança média de Três Lagoas Qualquer atitude suspeita Não necessariamente A pessoa deve flagrar Numa situação de delito Mas qualquer movimentação suspeita Uma pessoa estranha ao local Um veículo parado Num local que não deveria estar parado Uma situação Que a pessoa Chame sua atenção Ela pode ligar aqui no 190 Passar essa informação pra gente Com certeza Vai ser empenhada uma equipe Para verificar essa situação A partir do acionamento da população A gente faz esse atendimento Ainda de acordo com o capitão Flávio Da Polícia Militar Neste ano Outra equipe do 2º Batalhão de Polícia Conseguiu prender uma pessoa Que estava cometendo furto No antigo frigorífico A gente tem conhecimento Que existe essa unidade abandonada Existe um vigilante lá Um vigia patrimonial Nesse estabelecimento Consta no nosso registro No ano de 2022 No dia 8 de janeiro Um acionamento Por parte do vigilante Desse estabelecimento Que informou Que tinha um indivíduo Lá dentro das instalações Que estaria Subtraindo fiação Essa informação chegou Através de 190 Na central de operações da PM A guarnição foi empenhada Para ir até o local No local Foi constatado Foi flagrado Esse indivíduo Já tinha saído Do estabelecimento Estava na rodovia Foi abordado Estava numa motocicleta Foi abordado Foi encontrado 15 quilos De fiação junto com ele E também um alicate De corte utilizado Para retirada Desse tipo de fiação Diante da situação De flagrância Ligando os fatos Esse indivíduo Foi conduzido E autuado em flagrante Na delegacia de polícia civil Pela prática de furto Então sempre que há O acionamento A polícia militar Responde prontamente Esse acionamento Pode ser preventivo Solicitação de rondas Solicitação de policiamento Em determinados locais Não só nesse local Mas em qualquer ponto Da cidade Então sempre que há O direcionamento O acionamento Da polícia militar A gente prontamente Realiza esse atendimento Primeiramente Parabéns à polícia militar Que vem desempenhando O trabalho dela De forma exemplar E como tem que ser feito Isso traz tranquilidade Para os moradores Ali da região A gente sabe que o pessoal Está vivendo ali Na maior insegurança Porque esse bando de safado Bando de sem vergonha Bandido, ladrão Não vê fronteira Não está se importando Em qual região ele vai atacar Ele só quer se dar bem Então leva o medo Ali para os moradores E eu agradeço Logicamente em nome Desses moradores Para que eles voltem A ter um pouco mais de paz Para que possam ter sossego Para que possam viver ali Na mais tranquilidade Na maior tranquilidade possível E olha Uma ação conjunta Das polícias civis De Paranaíba E também de Cacilândia Prenderam Essa ação Prendeu dois homens Por furtar sal bovino Olha A rua de operação Conjunta entre as delegacias De polícia civil De Paranaíba e Cacilândia Resultaram na prisão Em flagrante De dois indivíduos Por furto qualificado A apreensão de uma caminhonete E ainda na recuperação De carga de sal mineral O fato aconteceu Na última quarta-feira Dia 26 Policiais civis Da primeira delegacia De Paranaíba E delegacia De polícia civil De Cacilândia Desenvolveram Operação conjunta Na região limite Entre os dois municípios Área com grande Extensão de propriedade Rurais No intuito De averiguar Possível ocorrência De furto De insumos agrícolas As equipes Se posicionaram Na BR 158 Quando por volta Das 17 horas E 45 minutos Avistaram Uma caminhonete Chevrolet D20 De cor branca Ocupada por dois homens O veículo Aperentava Levar carga De considerável peso Devido O rebaixamento De sua carroceria Razão Pela qual Foi abordado Os ocupantes Da caminhonete Eram dois homens Um de 51 anos E o outro De 47 Os quais Demonstraram Nervosismo exagerado E não possuíam Qualquer tipo De documento Relativo A carga De sal Mineral Destinada A bovinos Durante a entrevista Ambos Apresentavam Informações Desencontradas E terminaram Por admitir Que o sal Eles teriam Acabado De furtar De uma propriedade Rural Localizada Aqui no município De Paranaíba Na propriedade Indicada pelos autores Os policiais civis Verificaram Indícios Do furto Uma vez Que parte Da carga Da mesma marca Foi deixada Para trás Constataram Também A possível Participação De um terceiro Indivíduo O qual No entanto Não foi localizado Apresentados A autoridade Policial Confessaram A prática Do crime E foram autuados Em flagrante Delito Por furto Qualificado Foi Apreendido Na operação A caminhonete Chevrolet D20 De cor branca Utilizada Na execução Do crime Dois aparelhos Celulares Bem como Também Recuperada Uma carga De 42 sacos De sal mineral Em um total De 1230 Quilos Agora eles vão ter Que se explicar Com a justiça Ô Sivão Ô Sivão Ter que se explicar Afinal de contas Quem não deve Não tem Esse aí Estão mais sujos Que pau de galinheiro Não tem muito Que explicar não Agora é arcar Com as consequências Dos atos Gente vem cá Deixa eu falar pra você Da panorama Materiais de construção Presta atenção Pra você que tá pensando Em realizar um sonho De terminar sua casa Dar aquele acabamento Que ela tanto precisa Tanto você merece Ou por exemplo Construir Outra parte da casa Ou simplesmente Tá com o terreno aí Zerado E vai ter que começar Desde a base Desde a parte De sustentação Até o acabamento Em um lugar Você consegue Absolutamente tudo Tá aqui ó Panorama materiais Pra construção Desde o básico O acabamento Lá da fundação Até a pontinha Do teto Você tem Tudo que você precisa Panorama materiais De construção Minha gente É a opção ideal Pra sua reforma Ou construção Lá você encontra Desde tubos E conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando Toda a sofisticação Que você E sua obra Precisam Panorama materiais De construção Os melhores preços O melhor atendimento E as condições De pagamento Que você Tanto precisa Não perca tempo Entre em contato Com a Panorama Materiais Para construção A Panorama Tá ali na Capitão Linto Mancini 3.770 Atrás do Cristo Fácil Fácil de encontrar Agora se você quiser Por exemplo Dar uma ligadinha antes O telefone é o 3521-1684 Anote esse número 3521-1684 Às vezes Você Antes de sair de casa Quer por exemplo Tirar alguma dúvida Consultar algum preço Fazer um orçamento Anote esse número Salva na sua agenda É o número Da Panorama Materiais Para construção 3521-1684 Salvou? Anotou? Tá certinho aí? Ainda não? Tudo bem Eu repito com toda a calma Do mundo pra você 3521-1684 1684 É Panorama Materiais Para construção O melhor atendimento As melhores condições De pagamento Tudo que você precisa Em um só lugar Desde o material A ferramenta Desde a tintura Ao piso Ou seja Pra você não ter que sair Batendo perna por aí Tudo em um só lugar O melhor atendimento O melhor As melhores condições De pagamento E logicamente O atendimento Que você precisa Tudo do jeito Que você Tanto sonhou Pra você morar Com todo o conforto Que você merece Panorama Materiais De construção Anota esse nome Vá conhecer Vá conferir E se você já é cliente Você já sabe Do que eu tô falando Não perca tempo É Panorama Minha gente PM apreende Munição de pistola 380 E droga Como uma mulher Uma jovem Uma menina De 18 anos Ali na praça Da Vila Piloto Uma mulher De 18 anos Foi presa Por posse De munição De arma de fogo E também Por posse De entorpecente Para o consumo próprio Por volta Das 22h30 A Getan O grupamento especial Tático Sobre motos Fazia rondas Pelo bairro Vila Piloto Quando os policiais Encontraram a mulher Numa praça Em atitude suspeita Os policiais Resolveram Fazer uma abordagem Na mulher E durante uma revista Na bolsa Que ela carregava Foram encontrados Uma bala De revólver Pistola Calipto 38 E também 10 reais E mais Uma porção De maconha Avaliado Em 8 gramas A mulher Relatou Que a maconha Seria para consumo próprio Também foi encontrado Um deschavador Aquele equipamento Para triturar fumo Além de 10 reais Em uma cédula única A munição Não foi explicado O motivo Aonde ela conseguiu Para que ela queria Para quem seria E para que serviria Aquela munição Para pistola 380 A mulher foi levada Para a DEPAC Em uma viatura Para a gente chamar Mais uma vez Porque daqui a pouco Eu vou ler os comentários Da galera Ô Rui O que é o que é Tem muito mais De 10 cabeças Muito mais Muito mais Mas não pensa Não sabe pensar Tá bom Vamos saber qual a resposta Daqui a pouco Depois do intervalo Comenta na nossa live Que eu estou contando com você Não sai daí não Pulseira de prata Você pediu descontos Fecha Mesto Dimo Ofertas imbatíveis Para você aproveitar Toda loja em até 10 vezes Sem juros do cartão Porcelanato em Cefra 74 por 74 Retificado 44,90 Vitro MGM Em alumínio 299,90 Telha Brasilite 6mm 2,44 por 1,10 74,90 Vacia em Cefra Zip Com caixa 319,90 Fecha Mesto Dimo Todimo Construindo o ano todo Ao seu lado Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCM Negócios Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano Amiga Beijo baiano Vixe mãe Látex acrílico Velo mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Tinta velo piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Gente, uma carreta Que transportava Aproximadamente 55 mil litros De combustíveis Aliás, de combustível Olha o diesel Tombou no final Da tarde de ontem Ali no final Da rodovia Marechal Rondon Já início Da BR-262 Olha só Por volta das 17 horas MS Uma carreta Bitanque Acabou tombando Na rotatória De acesso Entre a BR-262 E a SP-310 Conhecida como Marechal Rondon Em Castilho Na divisa Entre São Paulo E Mato Grosso do Sul A carreta Que estava carregada Com óleo diesel Vinha de Paulínia E seguia Para o estádio Mato Grosso do Sul Quando no final Da Marechal Rondon O motorista Não conseguiu frear A tempo na rotatória Por conta da chuva Que caía E acabou subindo Na rotatória O caminhão Que deslizou E acabou tombando Começou a derramar Óleo diesel O corpo de bombeiros Foi chamado Lá de Andradina Os militares Foram até Castilho Para poder isolar O local Até que o óleo diesel Fosse removido Do caminhão E assim Seguramente Ele pudesse ser Destombado O motorista Do caminhão Foi socorrido Por frentistas De um posto De combustível A cerca de 20 metros Do local E após ele receber Os primeiros cuidados Ele foi socorrido Pela ambulância Da empresa Via Rondon Que administra A rodovia E levado Para o hospital De Andradina Onde passou Por exames médicos Felizmente O motorista Não teve ferimentos graves Apenas escoriações Causadas Durante o tombamento Do caminhão As causas Do acidente Vai ser investigado Pela polícia civil De Castilho O corpo De bombeiros De Tras Aguas Não foi acionado Para dar suporte Nesta ocorrência Na divisa Entre os dois estados Valeu, Alfredo Aqui, né Vamos para cá Olha, além de É que eu pensei Que não ia fazer A mudança aqui Bom Preocupa, logicamente Pelo risco Que traz também Para o meio ambiente E chama atenção Que a gente sabe Que ali É um trecho duplicado Acabou Se perdendo ali De forma esquisita Mas enfim Vem para cá comigo Que eu quero falar Para você Dessa promoção Que está fazendo O maior sucesso Olha aí Já imaginou A nossa equipe Invadir a sua obra A qualquer momento Pois é Isso pode acontecer É a promoção Churrascão na obra Que é um sucesso Danado aqui em Três Lagoas Porque a gente leva Além de tudo Além de muita alegria Também todo o churrasco Completo Aí tem carne Tem linguiça Tem refrigerante Tem até aquela cervejinha Gelada esperta Para você Promoção Churrascão na obra Oferecimento Porto de Areia Nova Esperança Ali na Avenida Clodaldo Garcia 3173 Saída para Campo Grande Dubai Conveniência Avenida Filinto Miller 1684 Colado ali Com a tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Avenida Clodaldo Garcia Também na saída Para Campo Grande Tietê Materiais Para Construção Também está com a gente Nessa Na Avenida Clodaldo Garcia 500 517 Construo Luz Mix Avenida Egídio Tomé Sem número Lote 15 Apoio Mercado E Açougue Fábio Lanches Maiores informações Acesse a aba de promoções Na página do JP News No portal rcn67.com.br Vai lá Participe Churrascão na obra Meu povo Imagina só Nossa equipe Invadindo lá Mas tem que estar Assistindo a TVC Ou pelo menos Ouvindo a cultura FM Ô pulseirinha Vamos lá Para a sua charadinha Então meu irmão Vamos saber Qual que é Essa resposta aí Deixa eu ver Se a galera Está participando aqui Que já está na hora De a gente dar tchau Ô diretor Cuidado aí Olha Vamos ver A participação Da galera aqui Aproveitando aqui O embalo Mandando abraço Para Silvana Silvana Machado A Laís e Anny Mandando boa tarde também Boa tarde A Miriam Simões Oi boa tarde Oi E ó A Silvana está participando A Miriam Simões Está participando Um abraço Deixa eu ver Quem mais aqui Quem está dando opinião Dando o pitaco Aqui na nossa resposta A Ilane Cristina Bezerra Minha querida Um abraço Um beijo para você Luiz Gustavo Também está aqui com a gente Gustavo Rubiácia Não Ele é de Rubiácia São Paulo Lá de Rubiácia É isso mesmo A Gelva Aparecida Também está mandando mensagem Por aqui Olha aí Boa tarde A Ilane Cristina Sara Saron Quem mais aqui Deixa eu ver Quem está mandando mensagem Para a gente O Luiz Gustavo E é isso aí O Luiz Gustavo Está dizendo que lá em Rubiácia Está chovendo É isso? Está chovendo Está chovendo Aqui está chovendo Aqui está chovendo O Luiz O Luiz Mas não há pra O Ele chama lá O Seu Antônio lá Seu Antônio Está mandando abraço O ralado O ralado Olha A resposta é Caixa de fósforo Pulseirinha Diretor Está dormindo Brincadeira Meu diretor Acertaram 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 Rufem os tambores Rufa os tambores Rufa Rufa Resposta está Exata Todo atrapalhado Quem falou Minha gente Olha Deu nosso tempo Muito obrigado Uma ótima sexta-feira Para todo mundo Um ótimo final de semana Se cuidem Se comportem Juízo Que Deus abençoe Segunda-feira A gente estará de volta Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Valeu Pulseirinha Toca aqui Tamo junto É bom Tchau meu povo Valeu Bom final de semana De prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De construção Avenida Olinto Mancini 3770 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano Amiga Beijo baiano Vixe mãe Latex acrílico Velo mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Velo piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Nós somos A pesadinha da explosão Essa é pra tocar No seu ratinho Lata 18 litros A pesadinha da explosão A pesadinha da explosão